Olá, boa noite. Quinta-feira, véspera de Natal e o NTB News está começando. Na edição de hoje a gente mostra como foi a movimentação no centro da cidade nesta tarde. Famílias se preparam para a ceia de Natal com poucos convidados. Crianças da Casa da Acolhida recebem presentes. Grupo promove a ação para entrega de brinquedos em Patos de Minas. Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações de embriaguez na BR-365. Chuva forte causa transtornos no centro de Patos de Minas. Advogados reclamam de excessos em ação da polícia. Cidade da Sorte premia Ganhadores da Semana. Motorista embriagado é atingido no meio da rodovia por uma caminhonete. Acidente com motocicleta na Avenida Marabá mata condutor de 40 anos. Fique ligado, estamos começando. Um motociclista de 40 anos morreu ontem após bater em um poste. O acidente aconteceu na Avenida Marabá, aqui em Patos de Minas. Carlos Alexandre Souza, de 40 anos, transitava aqui na Avenida Marabá, sentido a presidente Olegário. Segundo as informações, o Carlos estava em alta velocidade. Até que quando ele passou essa rotatória, alguns metros depois, informações dão conta que o Carlos teria perdido o controle da motocicleta que dirigia. Com isso, ele acabou colidindo contra este poste. Nas imagens do cinegrafista Gustavo Brito, nós podemos ver algumas marcas de sangue. E também, algumas marcas devido ao impacto da batida. Por todo esse trajeto aqui, segundo as informações, após o Carlos bater neste poste, a motocicleta ainda continuou seguindo por pelo menos 100 metros de distância deste local. A gente pode perceber aqui no chão que alguns pedaços da moto estão espalhados por aqui. Esses são alguns pedaços. E deste outro lado, a gente consegue também ver o capacete que seria do Carlos. A gente vai mostrar aqui agora, que a gente pode perceber que o capacete acabou rachando. Segundo as informações, o acidente realmente teria sido porque Carlos teria perdido a direção do veículo em que estava. Ele, por sinal, morreu exatamente neste local. A causa da morte seria o politrauma. A polícia verificou e constatou que o Carlos possuía carteira de habilitação. No entanto, a moto que ele dirigia não estava no nome dele, mas sim no nome de uma mulher. A gente consegue perceber aqui, à frente também, vamos mostrar, Gustavo, partes da moto. A gente consegue ver aqui o que faria parte dessa motocicleta também. Ali à frente, a gente consegue constatar outros pedaços. O socorro chegou a ser acionado, mas quando chegaram por aqui, acabaram constatando que o Carlos já estava sem vida. Diante disso, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Patos de Minas, para que as providências pudessem ser tomadas. Esse grave acidente aconteceu ontem, aqui na Avenida Marabá, por volta de 11 horas da noite. Um acidente foi registrado ontem à noite, no quilômetro 327 da BR-354, em Rio Paranaíba. Um motorista embriagado parou o carro no meio da rodovia e dormiu. O carro dele foi atingido por uma caminhonete. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Gol, de 49 anos, disse que seguia pela BR-354, sentido BR-362, a São Gotardo. E por haver ingerido bebidas alcoólicas, preferiu parar e estacionar o veículo, não sabendo precisar o local exato. Mas o motorista parou o carro atravessado no meio da pista e foi atingido pela Amarok. O motorista, de 55 anos, disse que foi surpreendido e não foi possível evitar a colisão. No teste do bafômetro, foi confirmada a embriaguez do condutor do Gol. O motorista da caminhonete não havia ingerido bebida alcoólica. Nenhum dos dois ficou ferido. A CNH do condutor do Gol foi recolhida. Ele foi mutado e preso em flagrante. A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu, nesta quinta-feira, uma grande quantidade de materiais. A ação aconteceu nos rios São Francisco e Abaité. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, o serviço teve como objetivo combater a pesca predatória em virtude do período da Piracima. Para coibir a ação, são realizadas fiscalizações de pesca desembarcada e embarcada nos rios, fazendas e estradas vicinais próximas aos rios. Nesta quinta-feira, foram apreendidos uma embarcação, dois remos, quatro tarrafas, uma faca, um imbornal, uma armadilha de caça, três caniços com molinetes, sete pindas e 19 redes, que totalizaram 749 metros quadrados. Depois do intervalo, os ganhadores da semana no Cidade da Sorte e famílias se preparam para a ceia de Natal com poucos convidados. Pessoal, Feliz Natal para vocês, para a família, que seja um ano também de 2021 bem próspero, com muita saúde e muita paz. Ho, 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 Feliz Natal! Quero desejar um Feliz Natal aí para todo mundo aqui em Patos de Minas. Eu quero que 2021 seja bem, repleto de todos os anos, que o menino de Jesus toque em todo o coração de todo mundo. Desejar a todos vocês, a MTV também, e a todas as pessoas que estão assistindo, que tenham um Natal repleto de bênçãos. Que a gente não se esqueça do aniversariante principal, né? Que é Jesus. Que de todo o sacrifício que ele fez por nós. A maioria dos brasileiros fará neste ano uma ceia de Natal com a presença apenas de convidados mais íntimos. Mas mesmo com um número menor de pessoas, ainda é necessário lembrar que estamos em uma pandemia. Com o Natal tão próximo, será que as pessoas já decidiram como e com quem vão passar a data? Já, já vai passar em família mesmo. Vai ser menos gente. Eu só com minha esposa e meu filho. É, só seis pessoas. Ah, só com a minha família mesmo, minha mãe, meus irmãos. Eu vou passar só. Eu moro só, vou passar só. Passar com a minha família, meus filhos, né? Dos menos uns 20 pessoas. 2020 foi um ano inesperado. E nessa época, a vontade de estar perto das pessoas que amamos é grande. Entretanto, o que se observa é que a maioria das pessoas vai de fato celebrar o Natal entre poucas pessoas. Diante da possibilidade de haver reuniões familiares, é necessário o alerta para o período ainda existente de pandemia. Os dados ainda mostram o aumento no número de casos de covid-19. Logo, não é momento para aglomerações. Não é hora de aglomeração, que é necessário que as pessoas se cuidem, que mantenham o distanciamento, que continuem usando máscaras, muito cuidado com a higiene das mãos, porque este momento é o momento de alta circulação dos vírus. Nós estamos caminhando para as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Não é momento para grandes aglomerações familiares. Se porventura for haver algum encontro familiar, que esse encontro mantenha as regras de distanciamento e seja no menor tempo possível. E para aqueles que optarem por estar entre familiares, ficam as recomendações. A gente pede que a população tenha precaução, insiste ainda na precaução. Então, não abandonar o hábito de lavagem das mãos ou higienização das mãos. A outra precaução é o distanciamento, o distanciamento social. Eu até falo o distanciamento individual, porque esse isolamento social é muito estranho. Porque às vezes você isola as pessoas, mas acumula as pessoas em casa. Então, no final de ano, o que se deve fazer é não fazer essas reuniões de grande número de pessoas. Agora é hora de conhecermos os sortudos do último domingo do programa Cidade da Sorte. E no último domingo, no primeiro prêmio, duas JBL. O sortudo está do meu lado, o Paulo Matos, que por coincidência ganhou dele mesmo. Paulo, qual que é o segredo para ganhar aqui no Cidade da Sorte? Olha, o segredo é o seguinte, gente. É você comprar, acreditar e levar, entendeu? Que um dia a sorte você vai ganhar. E no segundo prêmio, uma bicicleta. A sortuda, a Graciela Fátima Ferreira, que mora no bairro Copacabana, aqui de Patos de Minas, que adquiriu o bilhete da sorte na Panificadora Avenida da Priscila. E no terceiro prêmio, um notebook. O sortudo, o Alessandro Barbosa. Alessandro, quando você recebeu a notícia, passou o que na sua cabeça? Ah, ficou todo arrepiado, feliz, né, cara? Um presente tão final de ano. Só acreditar na sorte aí, que sempre a gente consegue, né? E no quarto prêmio, uma Honda Pop, mais um smartphone. O sortudo já está por aqui. É o Valmir Batista Neves, do bairro Panorâmico 2, aqui em Patos de Minas. Seu Valmir, além de ganhar aqui no Cidade da Sorte, esse prêmiozão, é importante contribuir com a Casa da Acolhida? É, deve ter fé em Deus e comprar e acreditar que ganha mesmo. Eu ganhei no quarto prêmio. Esse prêmio veio num bom momento? Fiquei muito feliz. Vem na hora certa, eu estava precisando do dinheiro. Vai continuar comprando, adquirindo o bilhete da sorte? Vou, compro todos os domingos. E vai ganhar mais vezes? Se Deus quiser. Ainda teve 10 giros da sorte, olha só. Quem ganhou? Narciso de Oliveira Campos, Carolyn Cristina Dias Miranda, Jefferson Gonçalves de Souza, Kerlin Tauane Neves Rocha, Ibrahim José Leles, Elia Batista de Castro, Adalto Gonçalves Júnior, Ilda Francisca de Oliveira Magalhães, Valério Donizete Oliveira, E Anderson Moreira de Lima. A gente está encerrando o ano de 2020, graças a Deus, com saldo positivo. A Casa da Acolhida, ela atendeu mais de 60 crianças, no decorrer desse ano de 2020, a gente fechando o ano, graças a Deus, com chave de ouro. E gostaria muito de agradecer, Patos de Minas e toda a região, que acreditou no nosso projeto, Cidade da Sorte, o ano todo adquirindo seus títulos de capitalização, concorrendo aos seus prêmios, mas o mais importante, ajudando numa causa nobre, numa causa justa, que foi ajudar a Casa da Acolhida. No dia 13 de janeiro de 2021, o Cidade da Sorte estará de volta. E no primeiro prêmio, olha só o que você vai ganhar. Duas bicicletas. No segundo prêmio, uma Smart TV. No terceiro prêmio, um smartphone. E no quarto prêmio, um Fiat Mobi, zero quilômetros, pode parar aí na sua casa. Além de 10 giros da sorte, 10 batedeiras serão sorteadas. A versão simples, por apenas 10 reais. E a dupla chance, por 15 reais, você concorre a esse montão de prêmios. Dia 13 de janeiro, nós estaremos de volta, às 11 horas da manhã, pela nossa FM 105,9, pelo Facebook, e também no YouTube, Cidade da Sorte. E claro, nós esperamos por você. Na sequência, advogados reclamam de excessos em ação da polícia. E Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações de embriaguez na BR-365. Feliz Natal para todo mundo de Patos de Minas. Feliz Natal. Feliz Natal para todos e um ótimo ano novo. Olá pessoal, desejo a vocês um Feliz Natal, que vocês possam no ano de 2021 colher muitos frutos e que esse ano foi um ano de renovação, um ano de dificuldades, mas com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos passar por essas dificuldades. advogados de Patos de Minas denunciam ações da Polícia Militar. Eles alegam que em abordagem de uma equipe da Rotam de BH houveram excessos. As equipes das rondas rotensivas táticas metropolitanas Rotam de Minas Gerais trabalham neste fim de ano em apoio a todo o Estado. Essas viaturas foram vistas circulando por Patos de Minas nos últimos dias e chamaram a atenção dos moradores patenses. Outra situação que chamou a atenção desse advogado, segundo ele, foi a forma como os militares agiram durante as diligências. Vídeos dos policiais conduzindo as viaturas em zigue-zague na Majorvote, uma das vias mais movimentadas de Patos de Minas, foram postados na internet pelo advogado. Em uma de suas publicações, ele questiona a ação dos militares que, segundo ele, coloca em risco a vida de outros motoristas. Coloquei nas redes sociais e a nossa impressão pessoal é de que aquilo não é o correto. Na verdade, coloca a sociedade em risco ao invés de protegê-la. Então, nós fizemos essa postagem, fizemos até uma votação numa forma até de protesto contra esse tipo de ato. O resultado foi que estava incorreto, que trazia insegurança para a sociedade esse tipo de conduta da polícia. segundo o advogado, a polícia agiu com truculência na abordagem a um de seus clientes. Nós tivemos um cliente que foi conduzido para a delegacia e que afirmou categoricamente que foi agredido, foi ameaçado de morte pelos policiais e nós também vimos em loco que os policiais não autorizaram a entrada de advogados para acompanhar a busca em residências. Então, nós temos vistos e recebidos relatos de coisas que ultrapassam aquilo que a gente está acostumado a ver na cidade. Ele foi agredido e a esposa não. A esposa não foi agredida. Dizeram que foram encontradas aqui no BO coisas que não estavam na residência dele. Então, assim, há fatos graves que com certeza isso vai ser melhor apurado pela justiça. Essa outra advogada tentou acompanhar o cliente em uma abordagem policial e, segundo ela, foi impedida pelos militares de Belo Horizonte. Foi necessário acionar apoio da Ordem dos Advogados do Brasil em Patos de Minas para que o direito dela fosse respeitado. O meu cliente numa abordagem estava tendo na casa dele, a de meus dois clientes e, quando eu cheguei lá, me apresentei como advogada. Eles já pegaram a minha UAB, tiraram foto da minha UAB e falaram que eu não era advogada. A partir do momento que eu compareci ali, eu já era testemunha e que, por esse motivo, eu estava impedida de trabalhar para os meus clientes. E aí, eu não concordei. A gente tentou entrar em diálogo com eles, mas não teve nenhum tipo de diálogo. Eles não deram abertura para esse tipo de diálogo. Foram muito opressor comigo e eu me senti muito coagida. Foi uma situação que eu nunca tinha passado antes. Eu trabalho há muitos anos aqui em Patos, na região. Eu nunca passei por essa situação. Eu me senti tão coagida como eu me senti. Aí, eu senti que os meus direitos, como advogada, exercendo a minha profissão, estavam sendo limitados, não estavam sendo garantidos. Eu acionei as prerrogativas da UAB, entrei em contato com a comissão das prerrogativas da UAB e o delegado, que estava de plantão no dia, compareceu da comissão de prerrogativas e a gente fez, tentou, na verdade, fazer valer esse direito, apesar que ainda foi, não foi da forma como deveria, a gente ainda foi limitado, me trataram muito mal, me chamaram de fia, de dona, fazia pergunta para eles, eles andavam de costa para mim, me tratando como se eu estivesse ali cometendo algum crime, sendo que eu estava ali para exercer minha profissão. Fui chamada para isso, para exercer minha profissão, eles tentaram limitar esse direito, tanto meu, quanto do meu cliente, e, enfim, mesmo com a presença do delegado de comissão, de comissão de prerrogativas, ainda assim, a situação ficou muito ruim, ainda a gente teve algumas indisposições com eles lá, mas no final, a gente veio para a delegacia e resolveu, de certa forma, o que aconteceu. Maísa disse que essa não foi a primeira vez em que é impedida de trabalhar e que já sofreu pressão da corporação. Sim, a gente sofre com empresários diariamente, principalmente o pessoal da área criminal. A OAB já encaminhou as denúncias às autoridades competentes. A única coisa que os advogados querem é que seus direitos sejam respeitados. Tanto como eles estão ali para trabalhar, eu também estou ali para trabalhar. Eu acho que a gente tem para defender o meu cliente. Nós temos que reconhecer a importância do trabalho militar, a importância que a grande maioria tem um trabalho certo, honesto e honrado, mas esses que extrapolam, eles devem ser punidos. A ação truculenta da polícia, ela pode ir até certo ponto. Eles têm o direito de imobilizar, de prender, de conduzir aquele que estiver em flagrante, mas ninguém tem o direito de agredir o outro. A APM de Pato de Minas disse que não vai comentar as denúncias. Em operação, desde o dia 17 de dezembro, a PRF já notificou cinco infratores por alcoolemia e as fiscalizações vão continuar. A repórter Isis Correia traz os detalhes. Uma boa noite, Jéssica, pessoal de casa, véspera de Natal e muitas pessoas aproveitam a data para se reunirem com familiares em chácaras ou cidades vizinhas e acabam, então, fazendo uso de bebida alcoólica. Desde o dia 17 de dezembro, foi iniciada a operação rodovida aqui na PRF e algumas pessoas foram notificadas por uso de substâncias alcoólicas. Aqui comigo está o agente da Polícia Rodoviária Federal, terceiro. Terceiro, a fiscalização está intensa, principalmente nesse período em que sabemos que as pessoas irão beber e dirigir. Perfeitamente. Em razão do rodovida, como você muito bem disse, que é uma operação da Polícia Rodoviária Federal que começa um pouco antes do Natal e vai até depois do Carnaval, a gente sabe que é uma época que o pessoal aproveita para grandes festividades e, infelizmente, o pessoal tem o mau hábito de beber e logo em seguida dirigir. Então, o objetivo da PRF é garantir a segurança de todos que estão na rodovia, aqueles que não beberam estão lá e também, muitas vezes, a gente acaba contribuindo para a segurança daqueles que beberam, porque, eventualmente, se ele vai preso, pode ser que ele evite desenvolver no acidente. Isso sirva de alerta, e a gente vê a quantidade de veículos passando aqui e que tem passado ao longo do dia. Então, o pessoal realmente precisa ter mais consciência referente ao uso de bebida alcoólica. Perfeitamente. Estamos aí fiscalizando, os etilômetros estão funcionando e, em razão do grande fluxo, a gente tem parado muita gente e a probabilidade de pegar alguém que, eventualmente, esteja infringindo a lei hoje é muito alta. Terceiro, para a gente finalizar, fazer um alerta para a população, se casos se envolverem em acidentes, vocês estarão trabalhando aqui durante todo esse final de semana, durante esse feriado, né, incessavelmente. Perfeitamente. Estamos aí, Polícia Rodoviária Federal não para, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e agora, no Natal, estamos de plantão, estamos atentos, a gente espera não ter que atender acidente nenhum, mas, se for necessário, basta ligar o 191 e a Polícia Rodoviária Federal vai dar o auxílio necessário. Mas, enquanto a gente não atende acidente, estaremos fiscalizando e autuando aqueles que estiverem cometendo as imprudências, não só alcoolemia, mas excesso de velocidade também e aquelas manobras, as ultrapassagens, né, em faixa contínua, aquelas manobras arriscadas. muito obrigada, um Feliz Natal para você, Jéssica, de volta com você aí no estúdio, e aquele alerta, hein, pessoal, dá para aproveitar sem colocar a sua vida e a vida do próximo em risco. Obrigada, Isis, e a seguir, chuva forte causa transtornos no centro de Patos de Minas, e a gente mostra como foi a movimentação aqui na cidade. Quero desejar um Feliz Natal para a população, que todo mundo tenha muita paz, saúde e amor nesse Natal e prosperidade para o ano que vem. Feliz Natal para todos da NTV e para todos de Patos de Minas que estiveram vindo. Queria desejar um Feliz Natal para todos meus amigos, familiares, também para o grupo da NTV e que esse Natal o amor prevaleça. Feliz Natal para todo mundo e para as pessoas também, que esse vírus vai embora. Nunca mais voltar aqui. Muitas pessoas deixaram as compras de Natal para a última hora, mas diferente dos anos anteriores, o movimento no centro da cidade não foi muito grande. Foi na véspera do Natal que os consumidores deixaram para fazer algumas comprinhas, para presentear pessoas queridas. Porque, afinal, não dá para deixar a data passar em branco. Deixei para a última hora. Deixei para a última hora porque meus netos são indecisos demais, sabe? Hoje eu vim comprar o meu presente, mas não vou deixar de comprar uma lembrancinha para cada membro da família. A intenção de compras dos brasileiros neste Natal é a menor dos últimos 14 anos, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa registrou 40,7 pontos, com tombo de 24,8 pontos em relação a 2019. Ainda segundo a FGV, nos dois últimos anos em que esteve em patamar tão baixo, o mesmo levantamento registrou 44,1 em 2015 e 47,7 em 2016. Segundo o Cleide, o movimento do dia 24 foi baixo, principalmente se comparado a Black Friday. Black Friday foi bom, porque, assim, Natal a gente sempre espera muito, né? A questão é que o Natal a gente sempre espera muito, a melhor época do ano em relação à venda. Só que, infelizmente, este ano deixou a desejar. Já a Renata disse que esperava o baixo movimento e que não criou expectativas para alto volume de vendas. Nós não criamos uma expectativa tão grande para este Natal em termos de venda. Então, diante disso, o Natal tem até nos surpreendido. Por quê? Nós estamos tendo um fluxo o dia todo e momento nenhum a gente está tendo, assim, muvuca na loja, vamos dizer, aglomeração. Está tudo muito tranquilo, mas a gente está tendo fluxo o dia todo. As empresárias esperam que na próxima semana as vendas aumentem devido ao Réveillon e à troca de presentes de Natal. Esperança, como se diz, é a última que morre, diz que talvez vão fechar, a gente espera que não, que a gente continue na luta enquanto der. Nós consideramos troca possibilidade de venda. A gente não pode considerar troca como uma coisa ruim, porque a pessoa vem trocar aquela mercadoria, muitas pessoas não conheciam a loja e passam a conhecer e vem trocar uma mercadoria e saem de sacola cheia. Véspera de Natal e a chuva caiu forte e causou alguns transtornos. O repórter Rafael Ribeiro fala agora sobre isso. Rafael, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Todos devem ter notado que no final da tarde de hoje aconteceu uma chuva muito forte. Inclusive, a nossa reportagem recebeu vídeos em alguns pontos de alagamentos aqui na cidade, como por exemplo, na Avenida Padre Almir, onde houve grande volume de água, onde as pessoas encontraram dificuldade inclusive de passar pelo local. Também nessa avenida que aparece no vídeo, nós recebemos imagens que essa avenida fica lá no bairro Guanabara, entre o bairro Guanabara e Sobradinho. Também houve muita água, dificuldade dos veículos em passarem pelo local. E essa chuva deve permanecer então nesse Natal. O pessoal que está em casa pode acompanhar a meteorologia porque isso deve se cumprir até o final do ano. A nossa reportagem conversou com o Adalberto que é coordenador do Centro Climatológico do Unipam que disse o seguinte, que essas chuvas que acontecem sempre no final da tarde são as chuvas convectivas, ou seja, quando o dia é mais quente, há uma umidade relativa do ar um pouco mais quente, aí ela sobe, esquenta e aí há essas chuvas que acontecem sempre nos finais de tarde. E a expectativa é que chova em média do Natal até o Réveillon cerca de 10 milímetros por dia. Há dias que essa quantidade de água deve ser maior, cerca de 30 milímetros, então a gente tem que ficar um pouco esperto porque segundo Adalberto Vieira essas chuvas convectivas são bastante fortes, caem com muita intensidade por pouco tempo e essa é a chuva que causa muitos estragos inclusive vem acompanhada com ventos como você pode notar onde eu estou aqui que há muito vento e agora ela permanece estável com essa garoninha que deve durar todo o Natal e até a véspera de Ano Novo alguns dias deve aparecer o sol mas essa é a expectativa de clima para os próximos dias aqui na cidade de Patos de Minas. As imagens são do Diego Braga Rafael Ribeiro direto para o NTV News Pois é a chuva ainda está caindo então para quem for pegar a estrada cuidado na hora de dirigir e é bom reduzir a velocidade depois do intervalo crianças da Casa da Acolhida recebem presentes o grupo promove a ação para entrega de brinquedos em Patos de Minas ter um excelente Natal um próximo ano novo cheio de grandes bênçãos para todos nós que precisamos Feliz Natal a todos que todos possamos ter um final de ano tranquilo e um ano novo próspero para todos nós Amém e fica com Deus Desejo um Feliz Natal para minha mãe para toda a minha família para os meus pais para a minha família que não moram aqui e para todo mundo um Feliz Natal e um abençoado dia que Jesus renasça em todos os corações Um grupo formado por famílias da cidade de Varjão de Minas se reuniu esse ano para fazer o bem O grupo Jesus Presente arrecadou mais de uma tonelada de alimentos e brinquedos que neste Natal serão doados a famílias carentes do município Pelas ruas os carros anunciavam a chegada dela a Mamãe Noel A primeira parada foi no bairro Jardim Esperança O Samuel foi um dos primeiros a ganhar presente Esteja feliz com o que tenha porque nem sempre a gente tem o que quer Mas só de receber a felicidade é completa É O pai dele não escondeu a satisfação em ver o filho feliz É bom, né? O grupo Engenheiros Sem Fronteiras existe em todo o mundo desde 1980 Chegou no Brasil em 2010 e em Patos de Minas em 2018 A gente busca transformar a sociedade através da engenharia Então esse é o nosso foco e a gente atua em quatro eixos principais que são o eixo educacional infraestrutura sustentabilidade e educacional Neste ano o grupo arrecadou 104 presentes todos doados pela população por meio de pontos comerciais e também por membros do grupo A gente percebeu nesse período de pandemia de quarentena muita coisa estava paralisada então a gente quis fazer alguma coisa mais direta para a comunidade O local escolhido para doação foi a Casa da Acolhida que está em Patos de Minas há 15 anos Sempre voltada pelo lado social e o trabalho da casa é cuidar de crianças de 0 a 12 anos em situação de risco social Segundo Ailton Oliveira os presentes tornarão o Natal das crianças ainda mais felizes Esses presentes vão ser todos selecionados direcionados a essas crianças e com certeza está chegando uma boa hora e vai fazer muita alegria dessa criançada aqui da Casa da Acolhida A gente mostrou agora a ação da Casa da Acolhida Daqui a pouquinho a gente mostra a ação em Varjão de Minas Agora a gente mostra o grupo da Alegria em Patos de Minas que entregou vários presentes para crianças aqui em Patos Ao todo foram mais de 300 brinquedos Pelas ruas os carros anunciavam a chegada dela a Mamãe Noel A primeira parada foi no bairro Jardim Esperança O Samuel foi um dos primeiros a ganhar presente Esteja feliz com o que tenha porque nem sempre a gente tem o que quer Mas só de receber a felicidade é completa É O pai dele não escondeu a satisfação em ver o filho feliz É bom né as crianças ganhando presente ainda mais aqui no bairro aqui né criançada aqui nem todas ganham né aí passa uma caminhonete cheia de presente e chamando as crianças a gente fica feliz A Camila e a Rafaela também ganharam presentes Muito bom Muito legal Todos esses brinquedos e mais de 300 foram arrecadados por meio de campanha promovida pelo Grupo da Alegria em Patos de Minas Há 11 anos eles promovem momentos de alegria para várias crianças Esse ano foi um ano tão difícil está sendo um ano difícil para todo mundo então o Grupo Geração da Alegria ter essa oportunidade de levar um sorriso para uma criança esse ano é todos os anos são especiais mas esse é mais especial ainda Para quem participou o sentimento é de missão cumprida Na verdade é o momento que a gente espera o ano inteiro ver o sorriso no rosto das crianças não tem preço que pague a gente faz tudo pensando neles no bem deles infelizmente essa pandemia veio mas não deixou o grupo abalar Feliz Natal a todas as crianças em especial a todas as crianças aqui de Patos que Deus as proteja sempre Amém Feliz Natal Agora sim a gente mostra a ação realizada na cidade de Varjão de Minas O projeto Jesus Presente acontece há três anos na cidade de Varjão de Minas Este ano os treze voluntários que sempre se reúnem nessa época arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos e de brinquedos para fazer o bem Quem incentivou a gente a entrar nesse projeto foi o membro que participava antes com a gente o nome dele é Adamar e é uma campanha que veio para a gente ajudar o próximo Quem nos convidou para estar participando do projeto foi a Tatiane ela que deu a iniciativa do projeto Jesus Presente e o que nos motiva a participar é saber que estamos fazendo o bem e estamos melhorando de alguma forma a vida das famílias que às vezes está passando por um momento tão difícil e chegando no Natal os sentimentos afloram na pele acho que é um momento muito bom da gente participar e incentiva outras pessoas também a estar participando de uma coisa tão linda As famílias são escolhidas por meio de critérios e as cestas básicas são doadas para aquelas mais carentes da cidade Devido a eu ser a cidade social do CRAS as famílias foram escolhidas de acordo com a solicitação no CRAS entendeu então é buscando as famílias atendidas lá e que a gente vê que há necessidade de estar recebendo os brinquedos a cesta no momento estamos atendendo o Rajão de Minas as zonas rurais e regiões a divisão das cestas são divididas nos três voluntários que divide as cestas para estar indo em cada casa e são cada um fica com sua quantia de cesta para estar dividindo pois é hoje de 19 de dezembro que será entregue às cestas e são divididas pela equipe que são 13 pessoas voluntárias que vão sair às casas das pessoas entregando as cestas e os presentes para as crianças todo o projeto é coordenado por esta jovem que mora nos Estados Unidos ela conseguiu reunir famílias e formar grupos de ajuda durante o ano eu faço uma programação tento fazer algumas mudanças no caso da arte do projeto onde cada padrinho recebe o cartãozinho de publicação com a fotinha para nos ajudar mais nas publicações e e assim eu me conecto com eles sempre em outubro e a gente já começa a trabalhar ideias para a gente poder aplicar na cidade e fazer uma campanha de excelência todos os alimentos são arrecadados pela própria população e o que é adquirido é montado em kits cada membro do grupo durante a campanha a gente faz o convite para as pessoas quem são essas pessoas essas pessoas são as pessoas que nós conhecemos que fazem parte de familiares amigos as pessoas que tem comércio na cidade a gente convida a participar quando eles participam eles recebem o nome de padrinhos da campanha ou a pessoa decide se ela quer doar brinquedos ou se ela quer fazer algum tipo de doação esse valor recebido ele é revertido nas doações de cestas compramos os alimentos e se caso faltar algum brinquedo é assim que a gente encerra o NTV News desta quinta-feira ano após ano superamos os obstáculos que a vida coloca no nosso percurso e nos reunimos em família para comemorar o fato de estarmos juntos vivos com saúde e energia o nosso desejo nessa véspera de Natal é que toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos gratidão carinho e positividade boas festas e que Deus abençoe a todos nós quero agradecer você que acompanhou o nosso jornalismo durante o ano de 2020 e dizer que 2021 tem muito mais novidade para você aquele abraço um feliz Natal um próspero ano novo e ó 2021 estamos juntos novamente levando informação em primeira mão para você que acompanha em casa beijão para você Feliz Natal Oi pessoal de casa quem está acompanhando aqui o nosso jornalismo passando aqui para desejar a você um feliz Natal com muita saúde paz alegria união claro com distanciamento social e que o Natal possa renovar em nós a esperança de que essa pandemia está acabando e que dias alegres virão então Feliz Natal para você e para sua família até mais Alô amigos em nome da minha família em meu nome quero desejar a você e a sua família um Natal maravilhoso Feliz Natal que Deus nos abençoe Olá pessoal passando para desejar a vocês um Feliz Natal cheio de coisinhas boas com muito amor e principalmente paciência nesse ano de 2020 muita coisa mudou né mas eu tenho certeza que o que não mudou foi o verdadeiro significado do Natal que Jesus possa renascer nos nossos corações todos os dias a você um Feliz Natal Oi gente passando aqui para desejar um excelente Natal uma excelente noite para cada um de vocês e fiquem todos com Deus Oi gente linda certamente o Natal será diferente para muitas famílias algumas infelizmente perderam seus entes seja para a Covid-19 meus sentimentos outras não terão aquela reunião com aquela quantidade de pessoas como é de costume mas daqui a pouco isso tudo passa mas que não percamos a esperança o amor e a fé que Jesus Cristo renasça no coração de cada um e que espalhemos amor Noite feliz Noite feliz Oh Senhor Deus o amor Oh vizinho Tô nascer em Belém Eis na lágrima Jesus Nosso bem Dome em paz Ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Eis que o ar vem cantar Aos pastores os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador O que a gente deseja do fundo do nosso coração É um 2021 melhor Obrigada pela sua companhia e audiência